Oi meninas, tudo bom? Eu tô aqui com a Bia! Oi, Bia! Eu tô aqui com a Bia! Oi, Bia! Eu tô aqui com a Bia! Vou deixar o canal dela aqui embaixo, a gente fez um encontro em Juntos lá em São Paulo, com as casas meninas, inclusive. E agora eu venho pra compras pra gravar vídeo comigo, com a gente. Com a gente gravou vários vídeos, vocês não veem por aí na internet, mas eu vou deixar o canal da Bia aqui. Isso aí, gente. É, Bia Saito, né? Mas eu vou deixar que vocês veem, a gente também gravou vídeo junto de desafio. Tá muito legal. Sim, correm lá pra vocês verem quem ganhou no vídeo dela. e o nosso é pra descobrir o que a gente escolheu cinco coisas cada uma e tem que descobrir o que a gente vai colocar na boca da lobo. E a gente não vai fazer tanto, a gente vai confiar mesmo numa outra e colocar... Confiança aqui, né? E a gente pode fazer tipo um cada uma, né? Isso. Então eu vou começar. Então começa, Má. Eu fecho o olho aí, Bia. Vai. Vai. Fecho o olho. Eu preciso escolher alguma coisa. Eu vou borrar do meu olho, Má. De rímel? Não. Isso aí, abre a boca. Ai. Vem. Hum. Hum. O que que é? Hum. É... Torrada. Hum. Tem que falar o gosto? É, tem que falar o estilo dela. O estilo dela. Qual que é o estilo de uma torrada? Eu posso abrir o olho, né? Pode. Tá. É... Tipo... Integral. Tá, mas vai valer. É uma sem glúten e sem açúcar, mas... Valeu, vai, gente. Acertou. Então vai, agora minha vez. Tá válido. Má, fecha o seu olho. Fechei. Deixa eu pegar um bem fácil. Esse aqui, ó, gente. Muito... Ó, esse daqui é dois, tá bom, Má? Tá. Mas é fácil, assim, dar tranquilo, de boa. Abre boquinha. Abre bem. Vai, fecha agora, né? Na caninha dela. Calma. Pode abrir. Azeitona. Hum. Peraí. Gente. Má, não acredito que você não sabe. Pô, já acabou. Já pode pegar a boca, já acabou. Acabou. Chuta o que você pensa que é. Detalhe. Mas azeitona já valeu. Azeitona. 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 É, tipo, acertou. Você acertou a azeite. É, tipo, uma outra coisa mais molinha. Tipo, um molhinho, não é? Qual molho? Eu tô em dúvida. Entre... Não é ketchup? É. Nossa, eu não tenho nem mais um restinho desse molhinho aí. Hum. Tem, ó. Eu vou até chupar. Vai. A carinha dela, gente. Vai, Má. Não sei o que é. Goutube, sei lá. Nossa Senhora, gente. É maizena. Maizena. Maionese. Ah, nossa. É verdade. Maionese. Ah, mas eu acertei uma. Vale. Acertou uma. Vale meio. Meio. É que ela misturou as coisas. Eu misturei, entendeu, gente? Eu vou misturar agora também. Ah, lá. É negativa. Vai, vai, vai. Meio pontinho pra você. Ai, Má. Se for coisa ardida e ruim, você já põe a água aí. Fecha a boca. Fecha a boca. É fácil. Muito fácil, Bia. É canela, óbvio. Delícia. Pode abrir o olho, já. E mel? A cara dela. Ó, eu não tava pra brincar com ela. Ai, mas olha meu dente. Olha aqui. A água aqui. Ai, eu vou tirar o aparelho mês que vem. Glória a Deus. Tá tudo boado pro batom aí. Eu tiro. Ah, não. É batom, né? É. Sério, vai tirar já. Que bom. Mês que vem. Eu me acho tofeia. Você pegou quatro misturas? Ah, tá. Porque o meu só tem mais duas coisas agora. O meu é só uma mistura. Mas eu tenho mais duas coisas. Ah, tá zoado o meu dente. Não vai deixar os olhos. Vai ficar esperando. Vai ficar esperando. Vai, vamos fazer assim, ó. Que você acertou três coisas e eu acertei uma. Pode ser? Pode, Má. Verdade. Isso, vai acertando. Agora, gente, eu vou dar aqui. Deixa eu ver pra Má. Eu vou dar um fácil pra ela acertar, tá bom? Ai, obrigada. Sou linda. Tudo de bom. Peguei um pedacinho bem pequenininho assim. Vai. Pode abrir. Ah, tomate. Tomate. Dei de graça, hein, Má. Fala sério. Vai, fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Vai. Ai, que gosto de canela. Sorte, eu gosto de canela. Porque foi bastante. Deixa eu pegar isso. Você tá misturando, Má? Não. Tá bom. Abriu a boca. Peraí, ligou pra fora que é o melhor. Nossa. Pode abrir o olho. Eu vou deixar o nome aqui, tá, gente? Que eu não consegui mostrar pra vocês. Tá, quer? Tempero. É caldo que norma. Ah, eu não dava pra brincar com a Bia. Eu não vou. Com ela. Ah, gente, ela acertou quatro coisas, tá? A gente fez um desafio no meu canal. Você entra lá pra ver pra quem... Quem ganhou. Ver quem que ganhou, gente. Quem que vocês acham, hein? Vai, Má. Foi uma vez. Gente, eu perdi já, tá? Só pra avisar. Eu acertei duas coisas só. E tem mais quantos aí? Três? Má, esse daqui você vai ter que morder, tá bom? Ai. Tá bom? Tá. É alho. Eu tinha que tomar água. Toma água. Fih, eu não vou nem. Não, não sei o que eu tenho sorteio. Não, não sei o que eu tenho sorteio. Ai, eu fio do... Tá vendo que eu não vou beijar hoje, imagina. Esse cheiro. Você tem mais quantas coisas pra me dar? Nada pra te dar. Idiota, quantas? Tem mais duas coisas pra te dar. Ó. Eu só tenho mais uma coisa porque eu fiz uma mistura das minhas. Obrigado, viu? É, eu só tenho mais uma coisa porque a gente pegou cinco coisas cada uma. Mas quando ela fez uma mistura, acabou. Na verdade, eu preciso pegar mais alguma coisa. Tá bom. Depois você dá. Mas depois eu pego. Depois você dá pra mim. Então eu vou dar minha última coisa pra ela. Ela já, ela acertou tudo até agora, né? Falta mais duas coisas. Então vamos lá, fechou. Vamos lá, vai. Vou acertar esse também pra variar. Eu acho que vai, é muito fácil. Nossa, eu não gostei disso que você me deu. Pera aí. Vou ser maldosa. Mas é fácil. Eu já vou comer. Já sei, bolagem de chocolate. E tem que falar marca, essas coisas, sim? É chocolate, é bolagem. Acertei. Não, não acertou. Não é bolagem de chocolate? Não. Quer dizer, é, mas eu tenho que falar o que que é. Dá mais um pouquinho, tem mais um pouquinho? Tem. Então vai. Ai. E aí você, vou dar mais pra essa maniola, vai. É, se não. Nossa, eu tô pegando tudo. Comi o seu dedo. É. Até eu vou comer aqui. Hum, será que é o que eu tô pensando? Não sei. Ah, gente, ó, eu vou chutar porque eu lembro que ela tá falando isso, que é óleo. Sabe por que você sabe? Porque a Nayara tá falando isso. Não, mas pera aí. Mas pera aí. Eu falei bolagem de chocolate. E daí alguém falou óleo. Daí eu chutei óleo, mas ué. Né? Acertou, vai. Não tem culpa se a vida conspira, por favor. Vai. Mas agora, vamos lá. Agora eu vou te dar uma mistura. Cheira de mistura. Tá bom. Então eu vou tirar um. Ah, mas não tem como. Tá, vai me dar uma mistura. Acerta, já sei. Vou te dar uma mistura. Se você acertar um deles, vale como um ponto mesmo, tá? Ah, que lindo. Azeitona, valeu. E se você acertar os dois, vale os dois. Mas, mas, e tá valendo? Tu não sabia? É muito fácil, você vai acertar. Banana. Mais um ponto pra ma... Mostarda. Acertou. Eee. Nossa, que nóis de novo. Então, pera aí. Quantos eu acertei? Você acertou? Banana, mostarda, tomate, azeitona. Eu vou deixar aqui. Sal? E eu acertei todos. Então, você ganhou. Eu ganhei? Não, calma. Eu tinha mais um aqui pra te dar, mas aí deixa eu dar igual. Ah, eu acertei cinco. E eu? Eu não acertei. Tá empatado? É porque eu dei misturinha, né? Você tem mais uma coisa pra me dar? Tem. Então, como eu empatou hoje, ela vai me dar mais uma coisa. Depois eu vou pegar uma coisa pra ela. Deixou. Desempata, então vai. Essa daqui você vai acertar, Má. Pera aí, deixa eu... É bem óbvio. Vai, fecha o olhinho aí, pera aí. Nossa, eu gosto de mostrar de ralho a minha boca. Tadinha, tadinha. Agora esse daqui você vai tirar o gosto ruim, Má. Você vai gostar. Ai, gente, vai. Ai, gente, vai. Vai, Via. Pera, eu tô pegando. Abre a boca. Vai. Agora é só felicidade. Gostou? É tipo catecinar. Acertou. Acertou, Má. Vou pegar mais alguma coisa pra ela. Ela vai pegar, tá bom. Mas eu sabia que ela comecei, nossa, como tá. Ele queima, assim. É. Bom. Hum. Polvilho. Ai, gente. Tô de novo. Que bonitinha. Ela deu uma coisa. Nossa. Tá empatada, então. E daí? A gente vai gostar assim, não vamos. O que a gente faz? Pega mais coisa? A gente vai pegar mais coisa. Vou abrir. Certo, vai. Ai. É bebida. Álcool. O que que é? Eu nem sei se ela bebe e dei bebida pra ela. Ai, deu. Abre o olipode de o que que é. Ai, é verdade. De outra. Ai, eu esqueci o que que é. Nossa, sabia. Eu queria mais. Será que é vodka? Não sei. Você acha o que é? Eu acho que é vodka. Acertou. Vai. O meu você vai acertar. Ai, gente. A gente ia ficar assim pra sempre. É líquido também? É. Ai, que nervo. Ih, mal. Ah, mas é gostoso. Faz bem, mas super bem. É, queima a caloria. A gente vai ficar assim, ora. Gente, eu não sei o que que a gente faz. Sério, eu acho que as duas ganharam. Pronto, gente. Não tem como. Ó, a gente tentou de tudo. Tudo, tudo. Já teve dois desempates e as duas acertou. A gente é muito boa. Então é isso, gente. A gente é muito boa. Tudo que? Né? Então é isso, gente. Vou no canal da Bia. Pra vocês verem o meu nosso vídeo. Pra ver quem ganhou dessa vez. Que teve uma ameacedora no canal dela. E se inscrevam lá. Faz, clica no gostei, participa. Faz, mas se você quiser. Se você quiser. No Instagram dela também, como é o seu Insta? Bia Saito. Arroba Bia Saito. Isso. Então é isso. Um beijo, menina. Beijo. Se inscrevam, comentem. Até o próximo. Dá o joinha. Você falou de dar joinha? Não. Então, dá joinha. Dá joinha, tá bom. Ah, me alcoolizou aqui. Oi? Você me alcoolizou. Tchau, até tchau. Tchau.